Edi Lamar sofreu paralisia infantil quando criança. Depois descobriu em 2010 que só tinha um rim. No ano passado, teve uma infecção urinária que a levou à hemodiálise e a indicação de um transplante. Há dois meses, ela ganhou o maior presente da irmã, um novo rim. E conta que esse presente lhe devolveu a vida. A partir do momento que você começa a fazer um tratamento de hemodiálise, se não houver o transplante, esse tratamento é para o resto da vida. E é muito difícil, é muito doloroso, é muito complicado. E só sabe quem passa por essa situação. No ano passado, o Brasil registrou quase 17 doadores de órgão para cada milhão de habitantes. E pela primeira vez, as doações estão em escala crescente. Este aumento já vem sendo registrado por sete trimestres seguidos. Para se ter uma ideia, só em 2017, foram cerca de 27 mil transplantes realizados. O país está em um bom cenário de doações. Além disso, o país adotou maior agilidade no transplante de órgãos. Um decreto determina que uma aeronave da Força Aérea Brasileira, FAB, permaneça em solo exclusivamente para transporte de órgãos para transplante. Essa rapidez na captação dos órgãos resultou em números maiores de transplantes. Neste primeiro semestre, já foram transportados 98 órgãos, sendo 40 fígados, 37 corações e 13 rins, 7 pulmões e 1 pâncreas. Os acionamentos são realizados a qualquer hora do dia e da noite e ocorrem de acordo com a demanda repassada pelo Ministério da Saúde, que coordena o Sistema Nacional de Transplantes. A FAB consegue operar, às vezes, em lugares que a aviação civil não consegue chegar, por vezes em horários que a aviação civil não consegue chegar. E a gente, como Força Aérea, a gente consegue chegar nos mais distantes rincões do país. Para o tenente, todas as missões são importantes, mas transportar órgãos é muito gratificante. A gente está transportando a esperança da prolongação de uma vida.